Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte deste programa, nesta semana nós celebraremos a chamada oitava de Páscoa. Toda a liturgia de hoje, segunda, sábado, ela é como se fosse um dia único, o dia da ressurreição de Jesus. A oitava de Páscoa, geralmente a igreja nos orienta e nos pede para que a missa de ressurreição, a missa de Páscoa, que é própria da oitava, seja também celebrada naquelas comunidades maiores, onde, durante a Semana Santa, não aconteceu a celebração pascal. É uma semana rica, pois nós vamos vivê-la como se fosse um único dia, o dia da sonhada ressurreição de Jesus, que o povo do Antigo Testamento caminhou com um coração cheio de esperança para este dia, o dia feliz. No quarto dia da novena da Divina Misericórdia, que hoje, no final do programa, vamos rezar, Nosso Senhor pede à Santa Faustina que reze pelos pagãos. Já falamos muitas vezes aqui no nosso programa sobre o paganismo e, atualmente, nós vivemos um novo paganismo, um paganismo assustador, pois ele vem acompanhado de toda uma sofisticação da tecnologia que facilita a difusão, assim, muito rapidamente, de tudo aquilo que vai sendo produzido em termos de paganismo dentro da nossa sociedade. Em suma, o paganismo é uma vida sem Deus, é uma vida independente de Deus. É o que nosso mundo está vivendo, e essa nova ordem mundial tem proposto, assim, de maneira subliminar a mente das crianças, dos jovens, de todos nós. Que tudo se resuma aqui embaixo. Nós não temos que dar nenhuma atenção, nenhuma guarida àquilo que é lá de cima, que é Deus. O paganismo é um virar as costas para Deus e ficar de frente para o mundo, extrair o máximo de prazer, de contentamento que o mundo nos oferecer. Veja a natureza drástica deste mundo pagão. E a gente enxerga isso hoje com muita clareza. Uma humanidade que não tem mais necessidade espiritual. Vive no paganismo, vive na superstição, cria-se um monte de superstições para acomodar-se dentro deste mundo as prerrogativas de angústia, de inquietações que são próprias do coração humano. Assim, esse mundo pagão, ele vai crescendo. Crescendo na moda, crescendo nos vícios, nas realidades apetitosas deste mundo que vão tomando corpo dentro da nossa sociedade. E o paganismo vai crescendo. As pessoas passam a viver para a matéria, para a comida, para a bebida, para o sexo, para o dinheiro, para as coisas. É uma cegueira total e o mundo começa a viver nesses tempos. O paganismo, ele não é novo, ele já é antigo. Já no início do cristianismo, a fé católica enfrentou o paganismo do Império de Roma. Toda aquela situação de distanciamento da verdade, da luz, eles não tinham ainda o conhecimento da revelação divina. Então a igreja viveu grandes combates com o mundo pagão do início da nossa era cristã. As cartas de São Paulo são muito atinadas para essa realidade que é o paganismo, que é a vida sem Deus. E você, certamente na sua família, tem pessoas assim, pessoas pagãs, que vivem como se Deus não existisse mais. Às vezes você encontra uma pessoa pagã que acredita em Deus, mas a vida dessa pessoa não tem nada que seja guiado pela força do ensino que a palavra de Deus nos dá. Isso é muito comum nos nossos tempos. E vamos percebendo. Cada vez mais a ciência, a tecnologia vai produzindo situações que favorecem o prazer dos sentidos. O paganismo é muito dado a isso. O prazer dos sentidos. Então o prazer da comida, o prazer da bebida, o prazer da sensualidade, da moda, e por aí vai. O prazer pelo dinheiro, essa loucura por ter cada vez mais. Isso é muito presente nos nossos tempos. Um desejo grande de possuir as coisas, de usufruir dos bens de consumo deste mundo. O cristianismo traz para a vida da pessoa aquilo que nós chamamos de acesso, de sacrifício, de vivência segundo a vontade de Deus. e por isso o cristianismo contrasta ao paganismo. Enquanto o paganismo vive no esbanjamento, no desperdício, na busca desenfriada dos prazeres, o cristianismo vai na contramão a isso. Pois o cristão é chamado a moderação, a vivência das virtudes, a prática do bem, a renúncia, o sacrifício e a penitência, porque nós precisamos, através desses exercícios, contemplar a luz inextinguível de Deus que inaugurou na ressurreição do seu filho Jesus a mais profunda verdade que nós cremos. Que o seu dia seja na luz e muito afastado quanto antes dos ambientes que não são bons e que podem trazer para nós prejuízo à nossa salvação. Vamos à palavra de Deus desta manhã. A primeira leitura desta segunda-feira é de Atos dos Apóstolos 2 de 14 a 32. No versículo 23 e 24 deste capítulo 2 dos Atos nós lemos assim Deus em seu designio e previsão determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus libertando-o da angústia da morte porque não era possível que ela o dominasse. Durante toda esta semana de oitava de Páscoa nós teremos o tema central da ressurreição de Cristo. Nosso Senhor não morreu passou pelo vale da morte mas está vivo ressuscitado está no meio de nós. Quão importante é termos presente esta graça tão sublime de sermos os filhos da luz. O nosso batismo nos inseriu nesse grande dom da ressurreição de Cristo. Isso basta nós cremos e isso basta. Crer na ressurreição é crer na única verdade capaz de nos salvar. Deus abençoa seu dia sua semana e te ilumine com os propósitos de viver bem a ressurreição de Cristo no dia a dia da sua vida. Vamos agora fazer a novena da divina misericórdia conforme as instruções de Jesus à Santa Faustina que está no seu diário. o diário de Santa Faustina tão importante para nós. Hoje a novena se encontra no número 1216 do diário. Quarto dia disse Jesus à Santa Faustina hoje traz-me os pagãos e aqueles que ainda não me conhecem também neles pensei durante a minha amarga paixão e seu futuro zelo consolou meu coração. Mergulha-os no mar da minha misericórdia. Misericordiosíssimo Jesus, tu és a luz do mundo inteiro. Acolhe, namorado do teu piedoso coração, as almas dos pagãos que ainda não te conhecem. Que os raios da tua graça os ilumine para que também eles junto a nós exultem a tua admirável misericórdia e não as deixes sair da morada do teu misericordiosíssimo coração. Que a luz do teu amor ilumine as trevas das almas que estas almas te conheçam e conosco glorifique a tua misericórdia. Oremos. Pai eterno, olha com misericórdia as almas dos pagãos e daqueles que ainda não te conhecem, mas que estão postos no coração compassivo de Jesus. Atraí-os para a luz do evangelho. Essas almas não conhecem a grande felicidade que é a Marte. Concede-lhes que também elas possam exaltar a generosidade da tua misericórdia pelos séculos dos séculos. Amém. Assim, dileto ouvinte, certamente você ainda terá hoje com seu grupo ou mesmo na Santa Missa a novena da Divina Misericórdia, vamos juntos fazer esse clamor, esse pedido a Deus pelas almas tíbias e pagãs que estão no purgatório. E que Deus nos dê a graça de uma Santa Semana de Páscoa com o coração voltado para Cristo Senhor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe da Divina Misericórdia, venha ao seu coração dileto ouvinte e de sua casa e de sua família a bênção da paz, da fé e da iluminação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até amanhã se Ele nos permitir.